Olá, boa noite. Eu sou Thaís Moraes, direto da Bolsa de Valores de Nova York. E depois de uma manhã de instabilidade e baixas, os índices do mercado tiveram uma alta brusca por volta das duas e meia da tarde. O otimismo veio do anúncio do Fed, o Banco Central americano, que disse que vai injetar mais de um trilhão de dólares na economia. Então, com esse anúncio inesperado, essa surpresa, o Dow Jones, que é a principal referência aqui em Nova York, terminou com uma alta de 1,2%, com 7.487 pontos. Representando as ações de tecnologia, o Nasdaq subiu 2% e o Sunnipur 500 teve alta de 2,1%. A notícia do Fed, então, animou os investidores aqui em Wall Street. O Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve disse que, desses 1 trilhão de dólares, 750 bilhões a mais vão ser utilizados na compra de títulos ligados a hipotecas, para tirar os ativos podres do mercado. Além disso, os 300 bilhões, mais 300 bilhões serão utilizados na compra de títulos a longo prazo do Tesouro americano em seis meses. O Fed também informou que quer expandir e estimular o crédito do consumidor e de pequenas empresas, aumentando o alcance das garantias dadas nos empréstimos da linha de crédito para títulos a prazo. E como já era esperado, o Federal Reserve manteve a taxa de juros entre 0% e 0,25% ao ano. Enquanto isso, no Congresso, Edward Leidy, que é o presidente da AIG, disse que os bônus de 165 milhões de dólares pagos aos executivos precisavam ser pagos. E isso foi de encontro à vontade dos congressistas e enfureceu o governo Barack Obama. E por fim, o petróleo termina com uma baixa de cerca de 1 dólar na Bolsa Mercantil de Nova York e fecha o dia cotado a 48 dólares e 14 centavos o barril. Thaís Moraes para 24 Horas Wall Street.tv